E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ronan e galera, é o seguinte galera, já vamos descer aqui, estamos aqui de volta para mais uma partida de Free Fire e pessoal, desse jeito aqui cara, eu quero conseguir pelo menos 5 kills galera, estou muito afim de aumentar aqui as minhas kills galera, então já vamos descer aqui nessa região que é bem agitada né, sempre tem bastante pessoa, que é perto de Bimasaki. Ou a própria Bimasaki, que é lá embaixo, mas beleza, eu desci aqui nesse armazém que velho, com certeza tem mais pessoa a vir, apesar, olha, o cara tinha 3 pessoas, caramba, como assim? Vamos descer rápido aqui, rápido, 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 vamos logo pegar aqui algumas armas, 12 beleza, a 12 arma que eu precisava nesse momento. A mulher já quis me matar aqui velho, ao vivo, batei duas pessoas, eu sabia que ia ser assim velho, o truque é você, aqui é muito ditado galera, o truque aqui é você descer rápido, para o aluno é que eu ainda não estou seguro. Vamos segurar aqui, peraí, beleza, ninguém viu a gente, eu espero né, ok, vamos olhar para trás, não, e não, ok. Então vamos fazer o seguinte, vamos naquela área ali próxima, que sempre tem alguns itens bacanas para a gente pegar, ali em frente também, ó, onde tem aquela antena. Depois que eu pegar esses itens bons, eu vou lá para a própria Bimasaki, que é onde tem bastante vila ali, onde tem bastante casinha. Então, beleza, vamos me equipar aqui, nossa 12, e cada 12 é genial, vocês viram como foi que eu matei ali o pessoal no começo? Meu Deus velho, a 12 é muito ao pé mesmo. Beleza, capacete 3, eu bem que tenho a fábrica aqui, sempre tem itens bons. Ok, consegui mais uma vida, só para dar aquela segurada né, aquela ajudadazinha. E beleza, vamos seguir aqui, não sei se eu deixei algum item lá naquele armazém, mas eu não quero perder meu tempo lá, vamos continuar em frente aqui. Galera, vamos fazer o seguinte, tem um local ali que sempre tem um jipe, ah, dessa vez não tem velho, ou será que alguém pegou? Era dentro daquela casa ali, ó, sempre que eu passava tem um jipe, mas dessa vez não tem. Vamos me conferir se tem algum item, tem sim. Escopo 2, beleza. Vou ajudar um pouquinho nessa nossa arma aqui, ó. M14, se não me engano. Sem automático né. Agora vamos entrar nessa casa, para ver se vai ter algo bom também. E vila, beleza, era o que eu precisava. Pegar a munição de shotgun aqui. Ih, galera, estou sem espaço, hein meu? Vou jogar fora aqui essa munição. Galera, eu vou falar a verdadeira aqui, eu não sei jogar com pouco espaço, velho. É muito complicado. Quer saber, vamos pegar a munição de AK mesmo. Essa R, vou deixar para essa outra, beleza. Galera, eu não sei jogar, velho, sem uma bolsa boa, galera. É muito complicado. Pegar esse carro aqui. Pronto, eu troquei ali a M14, porque eu não sei usar muito bem aquela arma. Ela é semi-automática, então ela vai dando disparo por disparo assim, não é muito rápido. Então eu prefiro a SCAR mesmo. Então vamos lá. Opa, já tinha o pessoal ali que desceu da torre. A coisa vai ficar tensa. Vou pegar a minha 12. Galera, essa é horrível. Essa foi engraçada. A 12. Coitada da mulher, foi indo para cima. Como se nem soubesse do perigo que ela teria pela frente. Ok, agora vamos jogar alguma coisa fora, né? Jogar esse daqui fora. Esse daqui também. E eu quero espaço para pelo menos pegar aquelas vidas que tem lá, velho. Eu não quero deixar fora, não. Será que dá para a gente pegar? Vamos ver. Dá. Beleza, pessoal. Consegui pegar a vida. Agora sim, já estou mais seguro aqui, mais feliz. E vamos lá. Vamos ficar aqui só agachado, né? Para ver se a gente vê alguém. Apesar de não estar vendo ninguém aí. Com certeza tem alguém, cara. Essa região aqui sempre tem alguém, cara. Nunca desconfiei que você está sozinho. Talvez esse daqui seja o local mais perigoso da ilha, velho. De toda a ilha aqui do Free Fire. Peguei aqui a 12. Vamos sair dessa área perigosa, velho. Corre, 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 corre. Vamos lá, sair fora. Será que se ficar dentro da casa a gente não recebe dano do míssil? Nunca testei não, mas... Não vai ser hoje que eu vou testar não. Vamos sair, então. Beleza, aqui está... Eita, galera. Tem alguém ali, vocês viram? Tem um cara ali, velho. Ele subiu na torre. Galera, foi obrigado a entrar na área perigosa aqui. Porque o cara está na torre, ele tem uma visão que ele pode me matar. Fácil, fácil. Vamos subir para as escadas aqui. Vamos subir para as escadas aqui. Eita, o drop, galera. Onde será que vai cair? Deixa eu ver se caísse aqui na minha cabeça e já morria. Não, 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 não. O cara tremei em mim. Vou correr. Drop caiu. Espera aí, galera. Vou ficar aqui. Quero ver se eu pego aquele carinha que está aí embaixo. Será que eu pego ele ou não, hein? Beleza, talvez eu pegue ele, hein? Eu vi que ele foi para aquela casa ali. Vocês viram também, né? Vem carro. Vem carro. Tem um jipão ali. E o cara está lá naquela casa, galera. Eu quero pegar ele, não sei se vai dar certo ou não. Ele saiu. Está subindo ali. Ele foi para outra torre, pelo que eu entendi. Vamos aqui para o baixo. Vamos pegar a nossa doida aqui, galera. Tem um cara aqui perto, mas eu vou focar nesse daqui, ó. Quero pegar ele costinha, galera. Costinha, será que vai? Corre, 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 corre. Matei o cara com a costinha. Show de bola. Consegui a mochilada dele, caiu no nível 3. Colete melhorado também. Beleza. Agora, cadê o outro? O cara que estava ali. Bom, não sei. Vamos continuar correndo aqui. Galera, todas as minhas kills hoje foram de 12, pelo que eu me recordo, hein. Isso daí está bom demais, velho. Inclusive, eu vi alguma... Eita, galera. Tem alguém aqui. Matei, galera. Galera, 5 kills. Já consegui comprar aqui o meu objetivo. Quero chegar pelo menos a 5 kills. A média de kills já vai ficar boa, hein. E top 15, hein. Quero chegar também no top 10. Já fico feliz. Top 5 mais ainda. Top 1. É bom, galera. Passar um cara aqui. Desceu alguém ali. Ah, galera. Eu fiquei atropelado, meu. Não acredito nisso. Galera, eu estava tão focado ali em matar aquela pessoa que esqueci dessa outra. Mas, beleza, galera. Consegui matar aqui 5 pessoas. E como eu não tinha falado, cara. Todas as kills foram de 12. Inclusive, galera. Eu vi bastante pessoas reclamando que a 12 fosse se encontrando apenas nos drops. Porque é uma muito OP. Claro, pra quem sabe usar. Porque não adianta você pegar a 12 e querer ficar atuando alguém de longe. Porque não vai dar certo, cara. É uma arma que de longe não presta. Mas de perto é uma muito forte. Muito, muito mesmo. Como vocês viram aí. Foi um mundo que estava perto de mim, cara. Simplesmente batei em um segundo. E, galera. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, deixa o like. E também se inscreve no canal. Para receber as nossas atualizações. E também nos siga em nossas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo. Falou! Tchau, 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 tchau.